Essa pilhadeira ela teve várias cores, né? Você viu que ela era cor de rosa, laranja, é um arco-íris branco, porque ela era um arco-íris, amarelo, branco, laranja, rosa, até rosa, pink, né isso aqui? Pink. Eu tô com vontade de pintar ela de verde. Por que que você gosta de pintar tudo de verde? Eu gosto de verde. Acho que é por causa daquela primeira moto que eu fiz, lembra? Ela já era verde no documento, eu tive que pintar de verde, daí eu acabei gostando demais de cor verde. Ó, não tem forga mai, ó, mínima, né? É ali só. Mais perto do que tava. Um cheirinho. Ó. Novo, ficou novo. Coisa linda de Deus. Agora é isso aqui, ó. Agora eu desafio isso aqui. Isso aqui que não vai ter que ir. Esse pino, ele já tá... Ó, deixa eu só mostrar como é que é o negócio aqui. Aqui, tem uma camisa soldada aqui, ó. Tem uma camisa aqui, ó. Só que o que que acontece? A pessoa que fez essa manutenção da última vez, o pino desgastou, tá oval, o cara enfiou uma camisa aqui e soldou. Mas o que que acontece? Ela fica batendo, é muito peso, a empilhadeira carrega muito peso. Então, provavelmente, de tanto ficar batendo essa camisa nessa puta folga aqui, ó, acabou arrebentando a solda do pino, ó. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou, primeira coisa, arrancar esse pino daqui. Vou ter que dar um jeito de arrancar. Vou tentar bater desse lado pra ver se ele sai pra cá. Vamos ver se ele vai sair fácil, né? Essas rodaninhas aqui, ó. Essas rodaninhas tem um pino de aço. Eu tava vendo ele aqui, ele é temperado, ele é muito duro, é quase, parece até um pino de pistão. Ele tá gasto desse lado aqui. Desse lado ele tá novinho, ó. Perfeito. E essa buchinha, ela vai aqui. Por quê? Ela corre na lateral da guia. Ela corre na lateral da guia, pra não dar aquele balanço. Vocês lembram aquele balanço? Tá, esse aí, né? Que eu balancei ali, né? Balançou assim. Então, eu vou aumentar o diâmetro dessas rodinhas, pra diminuir essa folga, pra ela ficar mais justa nesse balanço aqui, entendeu? Então, eu vou calcular a distância e vou fabricar quatro dessa aqui nova. Mas primeiro é esse aqui, ó. Primeiro é isso daqui. Esse pino era simples de tirar. Teve um aqui que eu acabei até quebrando, porque eu achei que era só bater e acabou de ser pano o pino aqui, tá? É só um pininho aqui, que atravessa num furinho aqui e segura ele aqui por aqui, ó. É só um pininho. Eu vou ver se eu acho uns parafusinhos Allen 5mm litro e trava ele aqui. Mas vamos dar umas bordoadas aqui e vamos ver se esse negócio sai daí. Nossa! Mais fácil do que isso? Não tinha como. Você filmou isso? Sim. Eu tava com medo disso daqui. Ai que beleza. Medos tem que ter de mim, né? Não sei. É. Aí é verdade. Viu? Então é isso aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fabricar uma peça dessa nova, já justinho na roda ali, pra não precisar manter essa camisa, aí não encaixa ela aí e solda ela. É isso mesmo. Tem que pôr um biquíni em engraxadeira, né? É isso que eu vou fazer. Vai coração. É isso aí? Ó, vai. Aqui. Paralese que ele fosse. Acima. Ok. Tá, tá. Tá, tá, tá? Tá. O que é isso? 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 Só daqui Depois de virar, só daqui Ah. Pera aí. Dá pra fazer, eu vou soldar aqui, vai cair? Não, não cai não, não fica perto. Não, não cai não. Não, não cai não. Não, não cai não. Não, não cai não. Não cai não. Daqui a pouco você aprende. Vai ficar bom nesse negócio. Agora... Agora tem que sair da lava. Cuidado, hein. Deita ela e depois sobe o outro lado. É, eu deitar e pula do erro. Só que agora ela não vai parar, né? Vai sim. Quer ver? Pega um alicate de pressão pra mim. Tá lá na furadeira. Pronto. Não cai mais. Então vamos lá. Pronto. 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 cuidado agora é só esperar esfriar e daí já partir com esses boletinhos daqui então é isso aí ó hoje rendeu bastante graças a deus apesar de ser segunda feira e o horário novo também mas depois que a gente pega pra fazer não para mais a gente vai embalando e vai criando aquela energia a gente quer ver o negócio pronto e daqui a pouco tá pronto tá certo então aqui ó as portas desses roletão grande tá pronto agora tem que partir com esses rolete menor embuchamento a beleza pura vou fazer umas guia pra encaixar aqui para parafusar uma guia nova aqui tô pensando como que eu vou fazer ainda ainda não sei como é que eu vou fazer mas vou fazer de aço mesmo porque eu não vou ter bronze para fazer isso aí esses bronze é muito complicado achar essa chapa de bronze bronze aqui na minha região não existe né não tem vou fazer de aço mesmo porque uma ali já era feita de aço se lubrifica bem com graxa funciona a mesma coisa tá certo então é isso aí eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui quer dizer todos os vídeos da papelha deles até tudo na descrição aqui canal da retífica pirajuçada todas as redes sociais o canal do paulão vai lá ver o rucão que ele está deixando chique se inscreve no canal dele lá deixa um like para ele lá retífica pirajuçada tá certo então é isso aí esse aqui por hoje encerrou que eu já tô cansado mas amanhã não é pega firme de novo tá bom então é isso aí quem gostou da um like aí se inscreve no canal e beleza pura fica todo mundo com deus aí valeu